Aí rapaziada, se liga no sistema de cashbacks, mano, esses brindes aqui que eu enviei foi pra rapaziada que depositou de 25 dólares e um centavo até 45 dólares E o pessoal tá levando aí M44 Neonor de brinde de quase 40 reais, então vou mostrar pra vocês aqui os brindes que eu acabei de enviar Foquei bastante nesses brindes aqui, que no caso são essas Neonor, ó, enviei tudo certinho pro pessoal O Batata recebeu bastante Neonor, ó, uma, duas, três, enfim, o Lê Guerreiro levou 4 Neonor pro inventário Isso aqui vai dar quase 160 reais em brinde, velho, então um cashback muito absurdo, rapaziada, cashback em skins, ó Olha os brindes que eu enviei, tem diversos outros brindes aí que eu enviei pro pessoal também, ó, o outro inscrito já até aceitou E eu também vou mostrar meu histórico de trades aqui pra vocês, ó, desse mês de setembro, ó, tudo enviado certinho Tudo que vocês tão vendo aqui, rapaziada, é tudo brinde, tá? Tem muito brinde que eu envio aí pra rapaziada, então vou mostrar tudo certinho aqui pra vocês Tem skins que eu compro também, né? Mas, ora, olha o Lukai, Lukai recebeu, ó, um brinde, dois brindes, três brindes, quatro brindes, cinco brindes, seis brindes, velho Coisa linda, o Betinho também recebeu, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito brindes, velho Enfim, velho, tem muita gente que pegou muitos e muitos brindes, rapaziada Então vou deixar tudo mostrando aqui pra vocês, ó Tem bastante brinde ainda pra me entregar, mas, ó, tudo sendo mostrado aí pra vocês, tudo certinho, ó Sempre mostrando todo o meu histórico de trade, beleza? Às vezes uma pessoa só que aparece aqui recebe oito brindes, tá? Ó, vou mostrar tudo certinho aqui, todo o meu histórico de trade Sempre gosto de mostrar tudo certinho Tem muito brinde ainda pra me entregar desse mês de setembro, ó, mas Eu mostro todo o meu histórico de trade pra mostrar a transparência que eu tenho com vocês Beleza, rapaziada? Aí, ó, tudo certinho, mano Sempre gosto de fazer tudo com a transparência, ó Aí, ó, vou mostrar tudo certinho Vamos até o dia 1 de setembro Pra vocês verem todo o meu histórico de trade Hoje é dia 26, é o dia que eu tô gravando esse vídeo aqui do meu histórico de trade, tá? Dia 2 A gente vai chegar aqui no dia 1, beleza? Aí, ó, tudo certinho Vou mostrar aí, dia 1, beleza? E ainda tem esse tanto de brindes aqui pra me entregar Que ainda vai liberar, ó Isso tudo aqui é brinde, tá, rapaziada? Dessa, eu digo aqui, de 700 reais também é brinde Essa Imperatriz, enfim Tudo que vocês estão vendo aqui é tudo brinde, tá? Ó, ai, ninja, essa faca é brinde? Essa faca é brinde? Essa WP Headline? Essas duas Imperatriz é brinde? Tudo é brinde, velho Que eu ainda vou entregar porque ainda não liberou, ó A Imperatriz só libera dia 28, beleza? E aí, ó, tem skins ainda que ainda vão liberar Tem muita skin liberada que eu tô fazendo as entregas, beleza? Então é isso aí, velho Coisa linda, eu sempre faço tudo certinho Com a maior transparência, tudo certinho Mano, esse aqui é um tipo de vídeo, rapaziada De extremo risco do que eu vou fazer aqui no CSGO.net Cara, é um alto risco, tipo assim, gigantesco Tô aqui no CSGO.net com 600 dólares aqui no site Eu tô com muita grana Porque o objetivo de hoje é ganhar muita grana na loucura E eu vou tentar fazer, pelo que eu já conheço aqui do CSGO.net De praticamente o melhor Obviamente, tem como a gente pensar em coisa melhor sempre, né? Mas, do que eu tenho ideia aqui Pode ser que dê um profite muito maneiro pra gente, rapaziada Eu vou tentar ganhar bastante grana aqui no CSGO.net Na loucura gigantesca, cara Pode ser que dê muito bom Ou pode ser que eu perca os meus 600 dólares por inteiro, rapaziada Ou seja, isso daqui é alto risco demais Mas, vamos tentar fazer a boa, rapaziada E eu vou explicar pra vocês a minha ideia Mais de 30 mil reais em skins de brinde esse mês 750 brindes garantidos para os 750 primeiros formulários Depositou, ganha brinde Deposite no CSGO.net com o código NJ30 Para ganhar 30% de bônus no seu saldo Além dos brindes, para esse mês teremos um sorteio mensal de mil reais em skins Para receber seu brinde, preencha o seu formulário E para participar do sorteio mensal, preencha o seu cadastro no site Links na descrição Salve, rapaziada Que é o Ninja Dessa vez, galera Estou aqui no CSGO.net com 600 dólares aqui no site E, mano, muita gente da live sabe que eu gosto de uma caixinha em específico Que, no caso, é a caixinha AWP Lightning Strike Custa 3 dólares e 49 A porcentagem não é lá uma porcentagem muito boa 0,35% de chance de eu me dar bem nessa caixa Só que, por incrível que pareça, cara Parece que esse 0,35% é mais Porque o tanto de AWP Lightning Strike que eu ganho Cara, é muito AWP Lightning Strike que eu ganho Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar AWIN nessa caixa AWIN Mano, eu vou abrir todos os meus 600 dólares nessa caixa E eu vou tentar ir no limite do que o CSGO.net pode me pagar Cara, eu posso sair daqui com uma AWP Lightning Strike Com duas, com quatro, com cinco ou com mais até, velho Cara, se eu sentir que a caixa já me pagou bastante e eu tô com saldo Eu vou partir pra outra coisa Beleza, rapaziada? Tenha algumas coisas em mente também do que eu posso fazer Posso abrir caixinha invisible, que é muito boa Posso abrir algumas outras caixas aqui no site que são muito boas também Mas isso aqui tudo é alto risco, cara É extremo risco, é uma parada que eu não recomendo, rapaziada Ah, ninja, mas e se der bom? Sim, né? A gente não sabe se der bom Porque a chance é que a gente se ferrar muito Mas, vamos fazer a boa Mano, primeiramente aqui é AWIN, tá? Ah, ninja, você podia fazer outras coisas melhores Eu sei, mas eu quero ir no limite do CSGO.net, tá ligado? Vamos ver se esse site vai pagar a gente menos Podia vir uma coisinha de primeira já, né? Pra dar uma aliviada na gente, né? Que, às vezes, tá bom de primeira, rapaz Ah, vou tentar fazer a boa aqui Vindo de pouco em pouco, de 10 em 10, rapaziada Sempre de 10 em 10 Essa caixinha aqui Tem que ter um pouco de cautela com essa caixa, velho Tem algumas vezes que nos primeiros 400 dólares Ela não me paga nada Depois paga umas duas Aí eu fico bem, tá ligado? É isso, papai Já vi Mano, essa caixa me paga Muita WP Lightning Strike Muita Mas lembrem-se Pode ser que só venha ela Cara, gastei 100 dólares e já ganhei Papai, já ganhei Ah, ninja Toda vez que você abre, você ganha Óbvio que não, velho Já teve vez aí que eu Mano, coloquei muita grana E não ganhei nenhuma Ficou péssima Agora já pagou, pai Eu vi no momento certo, mano Eu tava... Sabia... Mano, tinha que abrir essa caixa Já deu bom Praticamente, né Teria que vir mais uma Que eu vou no limite, velho Se vier mais uma Vocês vão ver o que eu vou fazer Vou meter o louco, mano Eu vou no limite, assim De pagar mesmo, tá ligado? Vamos ver se paga bastante pra gente Já temos 400 dólares Já usamos 200 Até o momento Uma WP Lightning Strike Que pagou nos primeiros 100 dólares Nesses outros 100 dólares Não pagou nada, né? Ah, beleza Ai, paga mais uma bichinha Paga mais uma bichinha Pra gente, filho Moleque, irmão Beleza, mano Mas, mano Me paga muito Me paga muito essa caixinha, velho Que isso, mano Beleza, pô Mano É o dia dessa caixa, papai O tanto de vezes Que essa caixa já não me pagou E agora tá pagando Rapaziada Já teve vez de eu abrir 400, 500 Mil dólares Dessa caixa E não vi nenhuma Mas hoje, papai Tá pagando E a gente tem que aproveitar, mano A gente tem que aproveitar É igual Um inscrito Meu e do Saulo O cara Depositou 30 dólares Ele abriu Uma Invisible E veio uma skin De 30 mil E o papai Pegou mais uma Filho Beleza, pô É 1.500 já Mano Eu vou no limite Do csgo.net, pai Eu vou no limite É isso O csgo.net Então, rapaziada Mano Peguei o momento Que a caixa tá pagante, filho Mano E pode ser que pague mais uma Tal Tanto de grana Que a gente tem aqui ainda Vamos ver, né Às vezes A caixa meio que enche E não paga mais nada Mas pode ser que pague Cara Pelo que eu conheço Ou não vai pagar mais nada Pode pagar mais ou menos Mais uma Mas vamos ver, né Eu espero que venha Mais um monte Por mim Pode vir Todas Tudo de Adapelite Na strike, né Eu quero é profite, pai Eu quero é profite 600 dólares Já virou 1.500 Nossa, eu pensei que ia vir agora Umazinha, mano Apareceu tanta Adapelite Na strike É um bom indício também, tá Não sei porquê, velho Eu sei que é só uma animação Mas a gente tem que pensar Em bastante coisa, né Aí, pai Tá perto, pô Tá perto, pô Ai, moleque Que isso, pô Quando eu falo que tá perto Tá perto, pô 600 dólares já virou 2.000, pai Que isso, mano Eu vou no limite, velho Vocês vão ver o que eu vou fazer Com essas outras Adapelite na strike, pai Agora, velho Não sei se Encheu Mas vamos ver Eu quero que venha Mano Esse 0.35 parece que é mais, mano Que isso Eu tô falando pra vocês, mano Olha isso 1, 2, 3, 4 Adapelite na strike, papai Que isso Ai, eu pensei que ia vir mais duas ali, mano Caraca, mano Eu falei duas Não é possível Acho que eu fiz isso uma vez só, velho Uma ou duas vezes, rapaziada Que eu abri 10 e veio duas Eu acho que foi até em live Isso com o pessoal O pessoal que acompanha a live aí Tá ligado Vamos lá, velho As últimas 10, rapaziada Paga mais uma, pô A gente quer mais uma Pra fazer 2.500 dólares É isso, pô Mais uma, papai Eu falo, mano Essa caixa paga o pai, mano Paga teu pai, pô Que isso, mano Que isso, mano Eu vou no limite do CSGO.net Vou abrir mais duas aqui E é isso, mano E dica, tá Pela minha experiência Eu poucas vezes, rapaziada Abri uma ou duas dessa caixa Eu sempre abro de 10 em 10, cara Velho A parada é o seguinte A gente conseguiu aí, mano 5 AWP Lightning Strike Hoje foi um dia muito pagante dessa caixa Se a gente for pensar na mesma lógica, rapaziada Ai, Ninja Isso é muito absurdo Eu tô ligado que é absurdo Mas a mesma lógica Se a gente tivesse com 6 dólares E fosse para... Se a gente fosse... Deixa eu fazer uma setinha aqui Se a gente fosse para 30, tá Porque a gente fez isso aqui, ó 6 dólares para 30 E essa seria a mesma lógica Gente, eu vou arredondar Deu 2.965 dólares Eu vou arredondar pra 3.000, tá 60 para 300 E a gente fez 600 para 3.000 É a mesma lógica, tá Então se algum de vocês já fez 6 dólares virar 30 Eu fiz 600 virar... Opa, 3.000, rapaziada É mais ou menos a mesma lógica A gente multiplicou a nossa grana por 5 Então se alguma vez você já fez, sei lá 10 dólares virar 50 dólares Você também multiplicou a sua grana por 5 Foi um profit muito bom E agora eu fiz 600 dólares virar 3.000 Mano, peguei um aumento muito pagante da caixa WP, ó Lightning Strike Me pagou demais E obviamente eu vou no limite do CSGO.net Não sei, né Cara, aqui que tá uma... Uma dica que eu até vou falar pra vocês Não sei se eu vou fazer Pra não colocar muita coisa, né Porque eu lanço o seguinte O certo aqui A gente já tá num profit muito absurdo, rapaziada O certo aqui Se você profitou Retira Coloca no seu bolso Retira Coloca no seu bolso Fica suave Fica suave Ninja E se você vender tudo Pra tentar arriscar Pode ser que dê bom Pode ser que dê bom Pode ser que dê ruim Pode ser que dê ruim A gente não tem como saber, rapaziada Cara Dica aqui pra vocês, tá Eu sou o tipo de pessoa Que quando eu profito Uma grana maneira No CSGO.net Eu não vou dar mole Eu não vou dar mole Eu vou retirar tudo Então façam isso Profitou muito Retira Mano, 600 dólares Virou 3 mil dólares Praticamente, rapaziada Então, velho É muita grana É muita grana 3 mil reais Virou um pouco mais de 15 mil Mais ou menos Se for pensar na proporção do dólar assim Então é isso, velho Profitzinho Foi coisa linda Mano, mas muito lindo Peguei um aumento pagante da caixa Foi excelente Então é isso aí, rapaziadinha Mano, o videozinho vai ficando por aqui Lembrem-se Profit É bom Profit É bolso Ah, Ninja Depositei 10 e fiz 15 Depositei 10 e fiz 20 Profit é bolso, papai Coisa linda Então é isso aí, rapaziadinha Mano, o videozinho vai ficando por aqui Face em que Deus O videozinho vai ficando por aqui Tamo lhe junto Valeu Fui